Música E você não gosta mais de mim Me diz que eu não sou do nada bom E as minhas viramês, você Cada um leva um barco de sofrimento ao meu baião Meu baião, meu baião Lula a sua, a sua, a sua, a sua Arranca essa dor do meio pra nós Tchau, tchau.